E aí galera, beleza? Eu tô aqui no começo do vídeo só pra avisar que hoje, às 5 horas, a temporada do Flame vai atualizar, então todos os ranks vão estar resetados. E também a gente vai estar estreando o nosso novo modo Duos, que ele tava nesses últimos dias de teste, mas agora oficialmente vai ter o modo Duos. Com o Duos vai ter o Simulator, que particularmente é um dos meus modos favoritos, que é o que fiz o design, mais ou menos, de todos os mapas. Então eu acho que tá bem maneiro, então espero que vocês gostem e joguem lá o Duos Simulator, talvez a gente vai um X1, quem sabe, né? E eu também queria falar que tá tendo um cupom até dia 20 do mês que vem, que é o cupom Férias20, que ele dá 20% de desconto em qualquer coisa que você quiser comprar na loja. E também tem a nova tag, a Clan Tag Férias, então se você quiser vai estar por tempo limitado, até o dia 20 do mês que vem também. E é basicamente isso, espero que vocês gostem e joga lá. Ah, tampei. E morreu. Tem um cara aqui embaixo, não tem? Morri. Ah, tá de Stomper. O que é isso? Não para pra fazer refill, não? O que é isso? O que é isso? Eita, não sei não, hein? Quantas vins tem no Flame MC? Você tem uma margem de erro de 20, por exemplo? Nossa, não faço a menor ideia. Não sei, não sei, nem ferrando. Caralho, não, não, não. Perdi, perdi. Eu chuto 320. Ai, acertei, caralho! Quer dizer, eu acertei pela margem de erro, né? Caralho! Caralho, não manda, eu não sabia de verdade, eu chutei pra caralho. Isso aqui. Caralho, não vai morrer, não? Morreu. Iado, eu tô louco, mano. Se pá, que eu tô louco. Tá, aquele cara é até de cangara, né? Morreu. Morreu. Ah, dropou. Dropaste, mano. Tem uma ovelha lá em cima. Merda. Não, não, não. Vazou, cara? Droga. Não tem bloco, né? Quantas vezes ele tem, não você? Ah, ele tem? Não era eu, não? Peraí, como é que é? Quantas vezes ele tem, não eu? Pô, como é que eu vou saber? Sessenta? Não sei, mano. Era só ler. Calma, eu tô no meio da transação disso. Ah, vai pro inferno, mano. Qual que é a chance, mano? Os caras roubou a kill ainda, mano. Esse cara não vai dropar aqui, não, né? Tem três caras lá no final da rave, né? Ah, geek. Finalmente, hein, geek. Morri. Cara, esses caras não vão dropar, não é, mano? Essa batalha aqui é intensa. Não tô tomando dano, pelo menos. Caralho, mano. Acaba o bagulho. Eu não peguei nenhuma kill. Eu não peguei pra caralho. Aí. Caralho, que merda, hein? Olha os caras. Marlindo não conseguiu 300 reais, sem vergonha, não. Cara, o Marlindo é otário. Não sei o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa. Porra, a partida tava mó foda, mano. Vem pro sul comer gelo? Nunca fui pro sul. Ah, mentira, já foi sim. Mas nunca fui pro extremo sul. Meus caminhoneiros e caminhoneiras desse Brasil. Um grande abraço a todos cangara. Não caiam. Não é essa, não caiam. Como assim? Não caiam. Não caiam. Não caiam. Caralho, que dano? Tem que aproveitar as oportunidades que a vida te dá, né? E morreu. Digi até gal. Faz a textura. Mas eu vou gravar a textura? Quer dizer... Morri. Morri. Torrecraft pra caralho. Cuidado. Acho que os caras morrem de queda aqui. Não morre, não. Jesus fucking Christ. Acho que os caras morrem aqui. Não morre, não. Blink. Blink é foda, hein? O que é que esse cara tá? Cangara. Essa espada aí, hein? Sebastião. Morri pra caralho. Caralho. Joguei agora, hein? Sebastião. Que lugar... Insano, né? Que eu tô... Chega. Desisto. 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 Nossa, caiu. Morreu. Que isso? Jeff. Eita. Magma também. Como é que bota timer na tela? Eu tô precisando botar um timer, né? Vou botar no meu celular, né? Porém... Gostaram? Gostaram? A safe! Onde é que será que tá? Se a safe começasse a fechar aqui, eu tava ferrado. Isso aqui não, 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 não. Será que eu faço uma espada de iron? Será que dá? Bom, não tô vendo a safe aqui, não. Tu não tem que fazer paia? O quê? Não tem que fazer o quê? Não, eu posso fazer, pô. Mas é que eu tenho que fazer off stream, mano. Pra eu fazer várias tentativas, entendeu? Quando eu vou gravar um vídeo que eu tenho que falar alguma coisa no começo, eu sempre falo sobre mil tentativas antes. Porque eu fico nervoso, mano. Eu fico gaguejando, tá ligado? Quando vai ter 150 players contra você... Mano, não sei, cara. Eu tenho que fazer mesmo também. Semana que vem, velho. Vou arrastando tudo pra semana que vem. Tá. Ih! Oi! Checkpoint, coitado. Tomei no bill. Nossa. Caralho. Onde é que a safe tá? Eles não tão falando no chat, não. Ih! Oi! Spider-Man. Caralho. Conseguiu subir. Derrubou. Pegar uns blocos aqui. Ai. Olha a safe. Começa a lagar muito antes de ser safe. Morri. Oh! Esse cara tá lagadaço. Ah, esse é o cara que me matou, não é? Na caverna, não. Que ele falou que é de Portugal, né? Será que ele é duplo do Capitão América ali? Ele é tipo o Homem-Aranha ou o outro é o Capitão América? Essa safe tá demorando pra ele fechar, não tá não? Os caras tem que ver, tipo assim, ah, tem pouco player. Vamos fechar a safe pra caralho, tá ligado? 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 E tem sopa, hein, rapaz? Acho que acabou agora, né? Os caras pegaram aqui de mó bom Grappler, tá ligado? Ui, aquilo ali, isso aqui é bom demais, hein? Eu peguei o quê? Magma. Olha o Vacuum. Muito foda, hein? Caralho, só o Magma. Porra. Eu tô sentindo que eu tô sendo focado um pouquinho aqui, não tô, não? Eu tô louco. Você acha que eu tô louco? Troca esse processador muito player? Compre pra mim. Trocar processador, meu PC, enquanto não der tela azul, eu não troco, não, mano. Enquanto não tiver, tá ligado? Meu PC chorando, eu não troco. Troca de tela? Não, o monitor aceitaria trocar, tá ligado? Com 240 e tal. Mas nem roda Minecraft tudo isso, né? Às vezes cai pra caramba de 240. Faz o menor sentido do que era isso. Nossa, olha a merda que eu vou fazer, ó. Tomando na OB aqui. Quantos reais que eu tomo na OB aqui? Rapaz, ela tá tancando também, né? É que o cara tá de kit tanque, né? Como é que não vai tancar? O cara tá farmando essa craftzinha aqui, pelo menos. 2 mils pro Fist. Opa, bom demais. É o Casimiro? É o Casimiro esse aqui? É o Casimiro, não é? Deixa eu ver o Casimiro. Muito foda, Casimiro. Tá maluco, pô. Se eu não pegar esse Fist, eu sou uma batata, pô. Pra onde que tá o Fist? Ai. Tá aqui. E aqui. Talvez pra não aqui. Ah, não é possível, mano. Não tem isso, toma essa brincadeira, não. Tem? Oi. Tá. GG. Não, mentira. Ah, tá. GG, GG. Explode, explode, explode. Hein? Ó o safe. Onde tá? Morreu. Morreu. Rui. Cara, tá de Hulk, mano. Caralho, não conseguiu matar ninguém, mano. Cara... Cacilda, mano. Não tô tomando dano. Estranho. Matei. Tá, agora sim o safe tá fechando. Fudeu. O grappler é forte, hein. Mas dá pra ficar suave fora do safe, né? Tá. Não, não, não. Pô, a minha picareta, mano. Minha picareta, minha picareta. Pô, eu queria muito aquela picareta. Será que ele pegou? Quer dizer, óbvio, né? Caralho, rapaziada, morrendo, hein? Pô, ficar fora da safe é suave. Olha onde tá... Os caras viajaram também. Olha o tamanho nico da safe, mano. Pô, deve ficar suave aqui fora, mano. Isso que é foda. Morreu. Interpro. A safe tem que começar a se mexer, mano. Essa aqui é a parada. Dá pra atrapalhar geral aqui na aula. Por que eu, parceiro? Ah, ele é ninja, mano. Ai, o danado. Ai. O cara subiu ali. Tem que começar a se mexer. Essa safe não vai se mexer, não? Ih, Kaze, é papo reto, Kaze? Agora é nóis, hein? Eu e tu, tu e eu, hein? Quando a escolha tá safe, é padrão no Mine. Morreu. Morreu. Te fudimos aqui. Oh! Já tem, Galgal. Papo reto, Galgal. Ih. Tem nenhum baldezinho, não? Não tem, né? Tem? Não, não tem. Piada, acho que eu consigo atrapalhar ele no... No coisa, mano. Ai, não. Eu consigo atrapalhar isso aqui, mano. Eu acho. Tá, deixa eu organizar um pouco o comentário. Nossa, por que eu vou precisar disso? É... Esse aqui é bom, esse aqui é bom, esse aqui é bom. Tô com as duas sharps do jogo. Ai, tá subindo aonde? Tá, peraí. Que é isso? Não, não, não. Fica aí, fica aí. Não sei se é bom, esse. Cara, eu quero atrapalhar ele no bagulho, mano. Morri. Morri. Para, mano. Que moleque sem graça. Se eu sei que não vai se mexer, não é, mano? Se eu sei que não vai se mexer, não é, mano? Eu já falei isso mais vinte vezes nesse último minuto. E já tem galgal. Cadê o chat? O que que tem? Sharp 2? Ah, é. E já tem... Esqueci da Sharp 2. E aí? Mata de queda, né? O que que tá funcionando? Deixa eu pegar. Só as músicas do episódio 3 lá. O que que é isso, cara? O post malão. Se não ganhar essa, eu sou o quê? Sou uma porta. Porta é o default, né? Se você não pensar em nada, você é sempre uma porta. Eu acho que os mods até saiu daqui, tá ligado? Não tá nem mais moderando. Tô de grapla, mano. Rato Craft. Muito foda, mano. O Rato Craft. Cheguei. Cheguei. GG aqui. GG, será? GG. Não consegui nem pra baixo. GG pra gagaio. Olha, olha. Tudo travado. GG. GG. GG.